O Governo vai adquirir 38 viaturas para os serviços da Administração Central, Tribunal de Contas, Delegacias e Centros de Saúde. A decisão foi tomada em Conselho de Ministros, que também aprovou o diploma que cria, o Código de Rede Elétrica, e começou a socializar a realização de um fórum sobre investimentos em Cabo Verde. Conforme consta do programa do Governo, o eixo central desta legislatura é a aposta no setor privado como motor de crescimento econômico. Nesta perspectiva, o Conselho de Ministros já começou a socializar a realização de um fórum sobre investimentos em Cabo Verde, que terá lugar de 1 a 3 de julho próximo na Ilha do Sal. Na verdade, o dia 1, 2 e 3 de julho é um momento contínuo, mas antes deste momento há um trabalho que está a ser feito agora, em jeito de preparação, e haverá também um outro trabalho depois da conferência, porque na verdade a mobilização dos recursos é um processo contínuo, e todos os projetos, nem estão todos numa fase final, portanto haverá fecho de algum financiamento, mas também haverá preparação e avanço. Como é óbvio, o foco será nos eixos estratégicos, obviamente o turismo, mas também em tudo aquilo que é plataforma marítima, plataforma aérea e também plataforma financeira em termos de desenvolvimento. Igualmente, o Conselho de Ministros aprovou um diploma que criou o Código da Rede Elétrica de Cabo Verde. Basicamente, este código é uma série de normas e de procedimentos para boa utilização da rede de energia elétrica. É preciso em termos de quais são as normas técnicas para injetar energia elétrica na rede, quais são as normas técnicas para fazer a armazenagem de energia elétrica. Isso não pode ser feito de qualquer forma e com qualquer sequência, portanto há uma série de requisitos técnicos em termos de qualidade, de cumprimento, de timing, portanto é isso que foi aprovado em Conselho de Ministros. Conselho de Ministros, que também autorizou o Ministério das Finanças a realizar despesas para aquisição de 38 veículos operacionais que se destinam aos serviços das administrações centrais. Entre os quais, 18 ambulâncias para todas as ilhas de Cabo Verde e também dois veículos para o Tribunal das Contas e veículos operacionais para sete ministérios. Convém aqui enfatizar a necessidade de reforçar a capacidade de transporte dos pacientes e dos doentes por forma a melhor cuidar dessas pessoas e assim melhorar as condições não só de saúde. Não só da saúde, mas também segundo o Secretário do Estado das Finanças, para melhoria da qualidade de vida das pessoas de uma forma geral. Não só da saúde, mas também não só da saúde, mas também não só da saúde. Não só isso ainda não só da saúde, mas também não só da saúde. Não só da saúde, mas também não só da saúde. ти